Resumo da novela, Chamas da Vida, de 11 de outubro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chamas da Vida, terça-feira, 11 de outubro de 2022. Ivonete derruba leite em Tomás de propósito, só para irritá-lo. Raíssa bate no quarto de Junior e percebe que ele não está lá. Todos da pensão avisam que Junior saiu apressado. Thelma arrasta Junior para dentro de um cativeiro. Ela o coloca em cima de uma cama com várias correntes. Raíssa liga no celular de Junior e Thelma atende. Thelma diz que se alguém for atrás dela e de Junior, ela mata Junior. Raíssa avisa todos da pensão, que resolvem ligar para a polícia. O chefe de polícia manda Alip, Lincoln e Xavier para fora da cela, para tomarem banho de sol com os outros presos. Os três ficam apavorados. Eurico pede para Fausto encontrar o filho dele. Fausto diz que eles vão começar a investigar onde está Thelma.